Parece um herói de verdade A gente não matou os federais Foi o Reis E por que me deixou correr com o seu carro? Sabia que eu ia acabar com ele? O seu erro É pensar que está na América Você está muito longe de casa Aqui é o Brasil Um homem não faz o que uma mulher pode fazer A hora em que eu apertar esse gatilho Está afim de dançar, amor? Guarda dinheiro vivo em empresas fantasmas Você arrumava briga com os moleques mais casca-grossa do bairro Mas era eu Que tinha que acabar com eles Agora descansa, irmão Eu resolvo esse lance pra você